O tráfego transatlântico de escravos e os subsequentes séculos de escravidão no novo mundo formam um capítulo sombrio na história humana, revelando as profundezas até as quais a crueldade, a desumanização e a exploração podem chegar. Enquanto as abominações do trabalho forçado, separações familiares e punições físicas brutais são bem documentadas, a exploração sexual de indivíduos negros escravizados é um aspecto que merece um exame mais profundo, isso não apenas devido ao seu impacto profundo nas vítimas, mas também devido às suas ramificações sociais de longo prazo. A exploração sexual estava profundamente entrelaçada com a instituição da escravidão. Representando mais um mecanismo de controle, afirmação de poder e benefício econômico para os senhores de escravos, o foco no abuso sexual de mulheres escravizadas muitas vezes é enfatizado, e com razão. As mulheres negras escravizadas, posicionadas na interseção de raça e gênero, enfrentaram estupro sistemático e agressão sexual por parte dos senhores de escravos, capatazes e outros homens brancos que detinham poder sobre elas. Esses ataques não eram apenas atos de luxúria ou atração, mas sim ferramentas de terror usadas para lembrar as pessoas escravizadas de seus status subordinado. Além disso, os filhos resultantes de tais uniões eram um crescimento econômico perverso para os senhores de escravos, já que as crianças, independentemente de sua paternidade muitas vezes branca, nasciam na escravidão e, portanto, expandiam a propriedade humana e a riqueza do proprietário. Antes de continuarmos, por favor, não se esqueça de curtir o botão e se inscrever no canal, caso ainda não o tenha feito. Para se manter informado sobre as nossas narrativas negras, os sistemas sociais ilegais da época não apenas permitiam esses abusos, mas os facilitavam ativamente em muitas colônias e estados. Leis ditavam que o status de uma criança seguia a condição da mãe, um princípio conhecido como partos pectur ventrem. Isso significa que crianças nascidas de mulheres escravizadas, mesmo que tivessem sido geradas por mestres brancos, permaneciam escravizadas. Essas políticas significavam que a exploração sexual não era apenas um mecanismo de poder e controle, mas também uma estratégia econômica para aumentar a população escravizada. A presença de indivíduos escravizados de pele mais clara e de raça mista, conhecidos pejorativamente como mestiços, em textos históricos, é um testemunho da ampla exploração sexual de mulheres negras. No entanto, a narrativa de exploração sexual não se limitava apenas às mulheres negras. Os homens negros escravizados também foram vítimas de abuso sexual, um fato discutido com menos frequência no discurso histórico. Escravos masculinos enfrentavam relações sexuais forçadas, frequentemente organizadas pelos senhores de escravos para fins de reprodução, a fim de gerar mais crianças escravizadas. Essa reprodução organizada e forçada retirava dos homens negros sua agência, reduzindo-os a meros reprodutores aos olhos de seus opressores. Em outras ocasiões, os homens negros enfrentavam humilhação e agressão sexuais como forma de punição ou como atos perversos de dominação, tanto por homens quanto por mulheres brancos. A violação de homens negros servia a propósitos duplos. Era uma ferramenta de emasculação e um lembrete contundente de seu status impotente. Além disso, os esterótipos que surgiram durante essa época, retratando homens negros como hipersexualizados, perigosos e predatórios, eram em parte uma projeção distorcida dos medos brancos e justificações para a contínua subjulgação e violência contra homens negros. Esses esterótipos, juntamente com aqueles que pintavam as mulheres negras como inerentemente promíscuas ou como Jezabel, tiveram um impacto duradouro, moldando percepções e preconceitos raciais que persistem até hoje. A exploração sexual de pessoas escravizadas foi um aspecto da escravidão na Virgínia que tomou diversas formas, tanto para mulheres quanto para homens. Os senhores de escravos agrediam e abusavam sexualmente de indivíduos escravizados, exigiam reprodução deles para aumentar seus próprios lucros e, de outras maneiras, usavam os corpos dos escravizados para ganho monetário, prazer e punição. A objetificação ocidental das culturas e a sexualização dos corpos negros agravaram a vulnerabilidade sexual de homens e mulheres escravizados. Além de prejudicar o bem-estar das pessoas escravizadas, a exploração sexual desgastava casamentos e outros relacionamentos interpessoais valorizados por elas. O registro histórico fala sobre a ubiquidade de relacionamentos sexuais interraciais na época da escravidão. A Virgínia tinha o maior número de pessoas escravizadas de raça mista entre todos os estados do sul, totalizando aproximadamente 44 mil no ano de 1850. Embora alguns desses relacionamentos sexuais fossem de longo prazo, e alguns homens e mulheres escravizados mantinham relações sexualmente íntimas com seus senhores de escravos e outras pessoas brancas como um esforço para sobreviver e garantir um tratamento melhor, historiadores questionam se quaisquer relacionamentos sob uma dinâmica de poder tão desigual podem ser considerados consensuais. Como em outros lugares, a violência sexual era um componente obíquo da escravidão ao longo da história da Virgínia. Os senhores de escravos exerciam quase controle completo sobre os corpos dos indivíduos escravizados e as condições de sua existência, proporcionando-lhes inúmeras formas de força e coerção em suas vidas íntimas. A própria cultura das plantações, com sua rígida hierarquia de autoridade masculina branca, encorajava os senhores de escravos a menosprezar e dominar aqueles sobre os quais tinham um poder, e a lei não oferecia proteção às pessoas escravizadas contra a violência sexual. O estrupo de uma mulher escravizada não era um crime na maioria das leis estaduais. No caso de George V. State, a Suprema Corte do Mississippi decidiu, em 1859, que um homem negro escravizado não poderia ser condenado por estrupar uma mulher escravizada, mas era crime cometer estupro contra uma mulher branca. Devido a essa ausência de proteção legal, os historiadores não têm um arquivo de casos legais para determinar a extensão da violência sexual contra os escravizados e precisam confiar em outras evidências. No caso das mulheres escravizadas, em particular, as narrativas de escravos falam sobre a ubiquidade e constante ameaça de violência sexual nas mãos dos senhores de escravos, seus familiares, capatazes e outros. Como Harier Jacobes escreveu, Meu mestre, a meu conhecimento, era pai de onze escravos, mas as mães ousavam nos dizer quem era o pai de seus filhos? Os outros escravos ousavam aludir a isso, exceto os sussurros entre eles. De maneira alguma, eles sabiam muito bem das terríveis consequências. Mais informações sobre isso podem ser encontradas em seu livro, Incidentes da Vida de uma Menina Escrava, publicado em 1861. O reverendo Israel Massi, que nasceu na escravidão em uma plantação de algodão na Carolina do Sul, recordou que os senhores de escravos e capatazes enviavam escravos maridos para trabalhar na fazenda, ordenhando vacas ou cortando lenha. E então eles se deitavam com suas esposas enquanto estavam ausentes. Algumas mulheres lutavam e brigavam, outras se mostravam humildes, terrivelmente assustadas com a possibilidade de apanhar. Elizabeth Clay, que nasceu na escravidão na região na Virgínia e foi levada pelos seus senhores de escravos para a Carolina do Norte, relatou em sua narrativa, por trás das cenas, ou 30 anos de escravidão e 4 anos na Casa Branca, de 1868, que foi repetidamente estuprada pelo filho de um proprietário de plantação rico que morava nas proximidades. Eventualmente, ela deu à luz um filho que ele havia gerado. De fato, os filhos de senhores de escravos frequentemente repetiam os padrões de exploração sexual que aprenderam na plantação. Em 1826, dois estudantes da Universidade da Virgínia estupraram uma mulher escravizada de 16 anos e depois a despiram e a espancaram por ter transmitido uma doença venérea a eles. As mulheres não eram as únicas que enfrentavam agressões sexuais. Harry Jacobs observou que, além de estuprar mulheres escravizadas, os senhores de escravos, em alguns casos, exerciam a mesma autoridade sobre os escravos do sexo masculino. Em um incidente de 1787 em Maryland, um homem escravizado foi agredido sexualmente quando foi forçado, sob ameaça de arma por dois homens brancos, a estuprar uma mulher negra livre. Assim como acontecia com as mulheres escravizadas, resistir geralmente era inútil, uma vez que os que resistiam seriam chicoteados ou vendidos para uma plantação no sul, separados de suas famílias e condenados a uma vida de trabalho ainda mais árduo. No entanto, alguns escravizados resistiram, se auto-emanciparam, evidaram ou, em casos extremos, recorreram ao assassinato de seus agressores. Para muitas mulheres escravizadas, submeter-se aos desejos sexuais de seus senhores de escravos era melhor entre várias opções ruins, incluindo serem punidas fisicamente até cederem ou serem vendidas se continuassem a se recusar a se submeter. Algumas mulheres faziam as pazes com sua situação, sabendo que resultaria em um tratamento melhor, como trabalhar na casa como uma doméstica para elas e seus filhos. Hare Jacobs entrou em um relacionamento de longo prazo com um homem branco vizinho para evitar os repetidos avanços de seu odioso senhor de escravos. A exploração sexual era apenas uma das armas usadas pelos senhores de escravos para manter os escravizados subordinados e degradados. Os senhores de escravos se beneficiavam de muitas maneiras das violações dos corpos de homens e mulheres negros, incluindo a gratificação física e emocional, o poder dos agressores e os lucros monetários associados à reprodução dos escravizados. A objetificação e sexualização dos corpos negros pelas culturas ocidentais contribuíram para a vulnerabilidade sexual dos homens e mulheres escravizados. Tanto as mulheres quanto os homens escravizados sofreram violações de seus corpos e uma falta geral de consideração por sua privacidade. Eles eram examinados, apalpados e objetificados pelos senhores de escravos em leilões de escravos. As mulheres negras às vezes eram exibidas com seus corpos expostos para anunciar sua capacidade de procriar. O despir aos escravizados para chicoteá-los eram uma humilhação sexualizada comum, adicionada à punição corporal. Além disso, os escravizados muitas vezes recebiam roupas inadequadas, e essa exposição contribuía para sua vulnerabilidade. Viajando pela Virgínia do século XVIII, François-Jean de Castelux registrou ter visto jovens negros de 16 a 20 anos sem nada, além de uma camisa solta, que descia até a metade das coxas, esperando a mesa. Os senhores de escravos tinham um interesse financeiro na reprodução dos escravizados, pois os filhos nascidos de mulheres escravizadas herdavam o status de escravizados de suas mães. Esse aumento natural, como era chamado, enriquecia os resultados dos senhores de escravos. Isso era especialmente verdadeiro na Virgínia e em outros estados do Sul Superior, onde uma grande população escravizada, o fim do comércio transatlântico de escravos e um setor agrícola em declínio combinaram-se para tornar lucrativo para os senhores de escravos venderem o excesso de mão de obra escrava para os estados de algodão em crescimento do Sul Inferior. Durante um debate sobre a escravidão na Câmara dos Deputados em 1832, James H. Jesson, do Condado de Brunswick, comparou o direito dos senhores de escravos ao aumento de suas mulheres escravizadas ao do proprietário de erguas reprodutoras e observou que esse aumento constituía grande parte de nossa riqueza. No mesmo debate, Thomas Jefferson Rodolph observou que 8.500 pessoas escravizadas foram exportadas de Virgínia para o Sul Profundo e disse que era uma prática, e uma prática crescente em várias partes da Virgínia, criar escravos para o mercado. Os historiadores discordam sobre a quão sistemática foi a reprodução forçada, mas é evidente a partir de histórias orais e outros relatos em primeira mão que os senhores de escravos se envolviam na prática. James Green, que era escravizado na Virgínia, lembrou que seu mestre escolhia a esposa para cada homem na propriedade. Ele disse na língua vernacular americana antiga que ninguém tinha palavras sobre quem iria receber como esposa. Tudo o que tivemos de cerimônia de casamento foi o dedo do mestre apontando para quem seria a esposa de quem. Ele afirmou que Annie Rogers lembrava que sua mãe, que havia sido escravizada na Virgínia, lhe disse que os donos acasalavam os escravos como gado. Sam Everett, escravizado na Virgínia, lembrou que se parecesse haver algum desacordo. Relutância por parte de qualquer uma das infelizes, Big Jim faria com que eles consumassem esse relacionamento em sua presença. Ele observou que isso trazia prazer sádico para o senhor de escravos, além dos lucros a serem obtidos. Ele gostava muito dessas orgias e muitas vezes entreteve seus amigos dessa maneira. Com frequência, ele e seus convidados se envolviam nessas devassidões, escolhendo para si as mulheres jovens mais bonitas. As mulheres escravizadas eram frequentemente referidas em termos que as reduziam à sua capacidade reprodutiva. O reverendo Massi lembrou de ouvir mulheres escravizadas sendo vendidas no leilão de escravos local, sendo chamadas de uma boa parideira ou boa reprodutora. Da mesma forma, alguns homens escravizados com corpos imponentes eram usados como reprodutores para engravidar várias mulheres, sem consideração pelas conexões familiares. Um escravizado contou ter sido forçado a reproduzir com 15 mulheres e ser pai de dezenas de filhos. Muitos senhores de escravos podem ter se contentado em deixar os indivíduos escravizados fazerem suas próprias escolhas e parceiros, mas mesmo assim havia coação em jogo. Quando uma garota escravizada chegava à idade adulta, ela estava ciente de que escolher um parceiro de sua escolha relativamente rapidamente era melhor do que ter a escolha feita por ela. Mulheres que não conseguissem reproduzir eram substancialmente desvalorizadas e frequentemente vendidas longe de suas famílias. Senhores de escravos incentivavam as mulheres escravizadas a terem filhos de maneiras sutis e nem tão sutis. Muitos forneciam ração extra e reduziam as tarefas para as mulheres grávidas e amamentando. Alguns eram conhecidos por dar pequenos presentes às mulheres escravizadas quando tinham um bebê. Em 1792, um senhor de escravos na Virgínia chamado James Narcon prometeu a uma mulher escravizada chamada Harier Jacobis que ele a emanciparia e a seu sexto filho se ela tivesse cinco filhos para ele, o que, de acordo com Deborah Gray White, ela fez em 1903. Relacionamentos de longo prazo entre senhores de escravos e pessoas escravizadas ocorreram ao longo da era da escravidão, como a Brenda Laine Stevenson observou. Esses relacionamentos variavam de estupro e sodomia à romance, de encontros casuais a obsessões, concubinato e até casamento. Historiadores discutiram se qualquer um desses relacionamentos, mesmo caracterizados por um grau de escolha e ternura, pode ser chamado de consensual dentro das restrições da escravidão. Eu acredito que não. Ao reconhecer a exploração sexual tanto de homens quanto de mulheres negras durante a era da escravidão, confrontamos as dimensões multifacetadas da desumanização que marcam esse período. Torna-se essencial entender essas atrocidades não apenas como fatos históricos, mas como traumas fundamentais que moldam gerações de vidas negras, contribuindo para o complexo cenário das relações raciais, dinâmicas de gênero e estruturas sociais nos dias de hoje. A brutal instituição da escravidão deixou uma marca indelével na diáspora africana, com a exploração sexual de homens e mulheres negras escravizados, sendo uma de suas manifestações mais insidiosas. No entanto, essa exploração não foi apenas uma série de incidentes isolados. Ela reverberou através das gerações, moldando identidades, relacionamentos e percepções sociais, deixando um legado que persiste até hoje. O trauma geracional, as vítimas diretas da exploração sexual, suportaram traumas físicos e psicológicos inimagináveis. Esse trauma foi transmitido através das gerações, manifestando-se como uma dor profunda, desconfiança e vulnerabilidade aumentada entre os descendentes daqueles que foram escravizados. Discussões contemporâneas sobre trauma geracional muitas vezes remontam às experiências coletivas de dor e violação que os ancestrais negros sofrem. Dinâmicas e esterótipos raciais. Os esterótipos que surgiram desse período desempenharam um papel significativo na formação das dinâmicas racionais nos Estados Unidos e em outros lugares. Mulheres negras, frequentemente percebidas como jezebels, hipersexuais ou mami-acolhedoras, foram encaixadas em papéis que simultaneamente os dessexualizavam e hipersexualizavam. Homens negros frequentemente eram retratados como predadores sexuais agressivos, um estereótipo que foi invocado repetidamente para justificar a violência sexual, especialmente o linchamento durante a era Jim Crow. Essas percepções contribuíram para narrativas sociais retratando os indivíduos negros como outros e serviram como base para a discriminação racial. Populações de raça mista, os filhos resultantes de exploração sexual de mulheres escravizadas por seus senhores brancos, contribuíram para a população de raça mista. Esses indivíduos frequentemente eram referidos historicamente como mulatos e, às vezes, ocupavam posições sociais únicas, não sendo totalmente aceitos nem pelas comunidades brancas, nem pelas negras. Sua presença destacava as complicadas hierarquias raciais da época, com alguns sendo concedidos privilégios com base em sua pele mais clara, o que levava a questões complexas de colorismo dentro da comunidade negra. Estruturas familiares distorcidas, a exploração sexual de indivíduos escravizados levou a estruturas familiares complicadas. Crianças nascidas dessas uniões às vezes eram criadas ao lado de seus meio-irmãos, sendo um escravo e o outro um senhor. Além disso, as mulheres escravizadas que tiveram filhos de seus senhores podem ter tido suas famílias separadas ou vendidas, intensificando a já pervasiva desintegração dos laços familiares negros. Impacto econômico. A exploração sexual teve efeitos econômicos tangíveis. Crianças nascidas como resultado desses relacionamentos aumentavam o número de escravizados e, assim, a riqueza do senhor de escravos. Esse incentivo perverso enraizou ainda mais a instituição da escravidão, tornando os esforços de abolição ainda mais desafiadores. Efeitos culturais e de identidade, a mistura das culturas africanas e europeias, embora originada de circunstâncias traumáticas, deu origem a ricos tapetes de expressão cultural e artística, especialmente nos domínios da música, dança e arte. As lutas e a resiliência daqueles que enfrentaram essas atrocidades eram frequentemente memorizadas em espirituais, blues e gêneros posteriores como jazz. Consequências psicológicas, a desumanização inerente à exploração sexual deixou cicatrizes psicológicas profundas. Indivíduos escravizados lidaram com questões de autoestima, identidade e um profundo senso de violação. O legado desse trauma psicológico é evidente nas disparidades raciais, nos resultados de saúde mental, mesmo hoje, com as comunidades negras lidando desproporcionalmente com questões decorrentes da opressão histórica. Essa essência, a exploração sexual de homens e mulheres negras durante a era da escravidão, não foi apenas uma atrocidade histórica. Seus efeitos ecoam através do tempo, influenciando dinâmicas raciais contemporâneas, estruturas raciais e identidades individuais. Reconhecer e abordar esse legado sombrio é crucial para entender as questões atuais enfrentadas pela comunidade negra e para traçar um caminho em direção à cura e equidade. Obrigado por assistir. Por favor, não se esqueça de curtir o vídeo se ainda não o fez. Até o próximo vídeo!